E o INSS antecipou a consulta ao 13º salário. Aposentados, pensionistas e beneficiários já vão poder conferir o valor a partir deste domingo. A primeira parcela do abono de Natal será liberada na próxima quinta-feira. A consulta pode ser feita no aplicativo ou site Meu INSS com CPF e senha.